E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD aqui, você toma um pau. Você falou que esse plano também não é carnal. Você tem plano astral, eu tenho plano carnal. Eu sou Emicida Rashid e eu tenho plano Kamau. Então note o plano Kamau, pois não sou Tutankamão. E agora eu resolvo as coisas com a mente e com a língua, nunca resolvi com a mão. Você quer fazer trocadilho com meu nome? Aqui na Sina, eu não faço trocadilho, não troco os tiros, eu só troco palavra e rima. Você vai ter que me entender, você falou que o hip-hop era sua família. Mas eu acho que isso é papinho de pivete. Falsos argumentos, então manda o hip-hop. Lavar sua louça e lavar tua rima enquanto você faz rap. Quem é trocadilho com forró na moral? Pode ver esse, é na sola da bota, é na palma Kamau. Tá entendendo, parceiro? Disculpa eu desenvolver no free. Parece Barreto, te atropelo de carreta, derrota, vocês vão enguri. Você sabe que rimar agora mano, eu já viro a página. Você quer engolir a vitória a seco, pra descer melhor, bebe as lágrimas. Eu lembro de todas as apresentações na escola, por isso você vai. Na palma da mão e na sola da bota, vendo minha mãe na plateia. Nunca meu pai. Você falou pra enxogar lágrima, só que você morre nas páticas. Hoje fecha suas pálpebras. Você falou sobre lavar a louça, tá ligado que eu rimo num sujo. Mas quem lava jato só ganha dinheiro sujo. Eu tenho cara de cara que tá na câmera, que é municipal. Não, eu tô na câmera que é da batalha da aldeia e você toma um pau. Não tá entendendo de nada, por isso que agora rima esmo. Você é Kamau, você é emicida, você é todo mundo, só não é você mesmo. Você é da câmara Harry Potter, tá entendendo que o Rappi vai a voz. É a câmara secreta, mas não descobriu o segredo pra ganhar de nós. Tá entendendo o que eu te falo, você é bruxo, avisa o Tuva. Te venço e choro de felicidade, só derrota pra mim, lágrimas de uva. Yo, lágrimas de uva, você pede aqui pro barretinho. Lágrimas de uva, não me confunda com o seu gantinho. Saber, se eu faço free, irmão agora eu não sou ingrato. Eu não quero assinar contrato, vai tomar um banho de rima, porque eu sou o Lava Chato. Já falado sobre câmera, tem flash, tira foto. Perdendo ou ganhando, eu não posso perder meu foco. Se assunto é câmera, nós já melhora. A câmera municipal tentou atrasar essa batalha, mas o hip hop tá vivo até agora. Tchau! Você acha que eu sou a câmera? Do início até o fim? Então me explica por que que se ataca eles e não direcione isso pra mim. Eu tô aqui na tua frente, olhando no olho. Por isso com meus fiéis. Do jeito que a gente gosta. Cheio de lama e com frieza nos pés. Então chama os seus fiéis, batalha uma multidão. Suas frieza nos pés não vence o quente coração. Então, você falou do ataque no conceito. A câmera secreta virou câmera secreto. Não, não, mas eu não sou um deus, mano, então cê não vai me matar. Eu sou um humano e sei que um dia minha mortalidade há de chegar. Você falar de Harry Potter, mano, por isso deixa eu te explicar. Você é mandra agora. Acha que possui raiz, mas quando puxa só vai gritar. Até porque é nessa análise louco. Você agora não é cálice em fogo. Cê tá ligado, eu sou campeão. É o tubarão no ápice do jogo, hein? Essa que é a linha. Na batalha mana que não vai ter picurinha. Você é ruim, pode ter que a varinha das varinhas. Enquanto o deputado morre na farinha das farinhas. Mas, meu cadilho jogado a eco, só mostra que cê sentou no seu divã. E que tua mente tá tipo em cárcere privado, é prisioneira de Azkaban. Eu já sou meio diferente, meu mano. Você não é inteligente. Pode olhar pra lá e falar que o guri deu um rolê de limbo. Dois mil dentro da mente. Aqui dessa rima, eu não sou fã. É prisioneiro, vai tomar no cu. Hoje eu comecei lá em Azkaban libertado dos que tavam no Caredino. Ele falou para mim que ele é Limbus, de 2100 lá na minha frente Eu sou campeão, eu sou furacão 2000, anos na sua frente Aê, para ganhar a Griteli fala que libertou os caras do Carandil Por isso você existe, só que lá teve um ataque A realidade é muito mais triste, por isso que agora eu te falo Que pior do que tá nunca fica, pode ficar com as relíquias da morte Porque eu conheço a morte dos relíquias Demorou, aê, brigado mano, eu quis sinalar muito viver isso Brigado, brigado Guni, brigado J, brigado Nel Aê, 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 então se ama no rádio, bate no iPhone Eu sou moleque que você não sabe quem é Só que na verdade, mano, agora nesse mic vai apresentar a minha fé Quando eu acho que falei de Deus, se achou ruim Demorou, mano, então passamos assim Já que eu parei de gritar por Deus, agora eu vou fazer ele gritar pra mim Mas pra quê que Deus vai precisar gritar rima burra Deus é de presente, eu lhe pretendo e ele tá dentro da orelha Ele não grita, ele sussurra Bota você, meu querido Aê, 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 aê E agora foca aqui, não olha pra lá Por isso, mano, a minha ideia é sempre aberta Você quer responder o ataque para o Nel E você não vai ver nem o soco de onde vem que te acerta Só que agora que você vai perder a pá Olha o pra aqui, olha o pra lá Porque Deus tá em todo lugar Deus tá no céu, só que ele também fala aqui pelo homem Deus não sussurra aqui no seu ouvido Ele rima pelo meu microfone Depende, depende Calma lá, não se agita Até porque Deus não tem que chamar atenção É o diabo quem grita Então repensa, você não pensa Por isso agora, vou com o vento Com o sentimento Olho pra lá e pra lá Perdeu porque esquece de olhar para dentro É, só que eu faço meu trabalho Como é que agora é meu mano Mas o arrima e não atrapalho Se o devônio é vampiro Pode avisar que é o colar de alho Só que na verdade Elvas do povo é elvas de Deus E falam pra caralho Você tem certeza? E aí, e aí Esse argumento eu não concordo Por isso você comprometeu Igual a voz do povo que era a voz que tinha o dedo Que botava 17 e em geral que se fudeu Calma, esse não era meu argumento Se você pensou nessa fita você perdeu A voz do povo é a voz de Deus É o mesmo que você falar que a voz de Hitler era a voz do judeu A voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz de Deus Agora eu vou te explicar Por isso, mano, eu sou do povo Pode avisar que eu também vim de lá Assim como o Bolsonaro te mata, mano Também teme matar Só que olha no meu peito e na cima E vai ver gritando por Oxalá Pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Mas se é Oxalá não é o povo Por isso que você tem que rir na verdade Você tá falando que o povo é uma vida Que você consola com sua falta de divindade Só que não é por isso Deixar eu explicar Por que que eu vou te matar Quando você ora Você pede para Oxalá Quando o guri te bate Garrando que Inxalá Você não mandou uma rima, meu mano Só minha unha que for assunto Afinal de contas Eu tô só vou colorir o mundo Você só falou pra minha unha Que ela tá cutilada Quando eu rima A ideia na plateia Sempre é cultivada Eu tô olhando essa unha E você não achou bom Você vem com o bagulho desse jeito E não quer chamar a atenção Esse MC de hoje em dia É mó gracinha Antes o Spice tinha Espinho na mão Agora é francesinha É sério, por aqui, meu mano Tá legal E você vem com essa rima Que é gaguejada E fala que não anda mal Aí pô Agora é um banho de vazia MC Rui fala que eu sou Uma puta hipocrisia Não, não, meu mano Eu posso até tá gaguejando É porque eu olhei pra você Pra rimar E a francesinha tava brilhando Aí, você vem com essa merda Chegada Aí, meu pai Já tem vontade Que você só rameja É francesinha, meu mano Minha rima aqui é mais ligeira Pizzas, faz que te pise E eu te corto a francesa Quando eu vou gostando Por aqui, não pode vá Te corto a francesa E a matéria vai laricar Ninguém vai laricar Aí, meu truta Agora eu vou te explicar Por que essa puta é trouxa Aqui é o PSG Do quadrilâmica sem prédio Nem vai o Mbappé É o Mbappé Mas não é cria Esse Mbappé não corre nada Porque ele nem correria Mas na moral Será pandémia Eu tô mais pra ver Carri de janeiro Correria até sem prédios É o Mbappé junto com o Messi É o PSG Mas se não se acha Ele se tiver um GPS Cê entendeu? Ele é tipo a de arela Ai, eu vou pra batalha Mas antes eu vou fazer Eu vou passar na China Então, matar o prato Com facilidade Tem um tempo que eu não vim Mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sinto e feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Por que agora eu explano o Brasil Tem que ter peito Mas não é cachorro de raça Por que eu te mato no trio Demorou, mas eu vou te bater Tá ligado que abaixa a sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que você tá Despreparado Mas eu porque eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando eu tô despreparado Eu simplesmente engano Mandei melhor rima Só pra você entender E agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu sei é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu sei é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado Tudo que eu sei é passado Só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso nem na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que é o compasso E toda vez eu piso na batana Faço grito e me diz Não Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Não, 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 não Cê sabe que você já pegou Esquiva na batida Eu canto de aguda E agora eu apareço no cê Só um agulho cê tem que entender E agora tá tudo bem Se o progresso nos outros Não te serve De inspiração Cê vai fazer quê? Só pra você entender Isso que eu digo agora Esse que é o proceder Tipo de me seguir Só fica puto com o progresso nos outros Flavela, me cê Não me cê Eu só falei que não agrega na minha vida Eu posso pegar como uma inspiração Pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha Eu faço a minha Então pera um pouco Não vou agregar na sua inspiração Não faço por folhinha Pra poder fazer rima Pra poder fazer rima Pra poder fazer rima